Pinkfong Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! O ônibus já devia estar aqui! O quê? Ele está vindo de lá! Olá! O Pinkfong está dirigindo? Entre aí! Eu sou o motorista hoje! Brum, brum! Eu vou te levar para um lugar legal e divertido! Uau! Está bem! Pronto! Lá vamos nós! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê Tubarão e Pinkfong Dance quando quiser, onde estiver Pinkfong e Bebê Tubarão Dança e Aventura! As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar, vão girar! As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar! Toc, toc! Toc, toc! Posso andar com vocês? Aqui, aqui! A girafa está a bordo também! Entrem devagar e com cuidado! Certo! Lá vamos nós! Vamos lá! Os para-brisas desse ônibus vão limpar, vão limpar, vão limpar, vão limpar! Os para-brisas desse ônibus vão limpar por todo lugar! Boing, boing! Passagem no ônibus do Pinkfong! Completa! Certo! Lá vamos nós! Vamos lá! A buzina desse ônibus faz bibi, faz bibi, faz bibi! A buzina desse ônibus faz bibi por todo lugar! Eu quero entrar no ônibus legal do Pinkfong também! Subo a bordo! Olá, pessoal! Certo! Vamos para a próxima parada! Os faróis desse ônibus vão piscar, vão piscar, vão piscar, vão piscar! Os faróis desse ônibus vão piscar por todo lugar! Muito bem! Eu vou levar vocês para um lugar ainda mais divertido! Mais divertido! E mais legal! Lá vamos nós! Vamos lá! Vrum, 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 vrum! 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 Vamos lá! Vrum, 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 vrum! Vrum, 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 vrum! Vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo lugar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus vão girar As rodas desse ônibus As rodas desse ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Vão girar, girar, girar Dança e Aventura Ei pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus Experimente agora gratuitamente!